Música O barulho da torcida de Honduras dá o clima da festa. E o clima é de Copa do Mundo. A festa já começa no aeroporto. Assim que desembarca em Porto Alegre, o turista já sente a calorosa recepção gaúcha. Além das placas de boas-vindas espalhadas por todos os cantos, o turista encontra também o gaúcho do aeroporto. Esse simpático senhor que desde o começo da década de 80 recepciona vestido a caráter os turistas. E essa recepção pode ser em inglês, espanhol e até francês. Bonjour, bonsoir, monsieur, comment allez-vous? E se o turista precisa de mais informações, esse balcão as oferece em vários idiomas. Os torcedores hondureños aprovaram a recepção gaúcha. As chicas são muito bonitas, muito boas em Porto Alegre. Muito amáveis as senhoritas, o caballero aqui, o senhor que me explicou de parte da cultura. Tudo foi super bom até agora. Depois de desembarcar e pegar as informações turísticas, chega a hora do turista conhecer o transporte público da cidade. Quem não quiser pegar um táxi pode escolher outra forma de transporte, o metrô, por exemplo. E é aí que ele tem a oportunidade de conhecer uma invenção 100% brasileira construída aqui em Porto Alegre. O aeromóvel. O aeromóvel é uma espécie de trem movido a ar, que liga o aeroporto à estação de metrô. Pode transportar até 300 passageiros e foi construído com a ajuda do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. O percurso entre o aeroporto até a estação de metrô tem quase 1 quilômetro. O tempo que o aeromóvel leva para percorrer essa distância é de mais ou menos 3 minutos. Mas as vantagens desse tipo de transporte vão além da economia de tempo. A diferença do ponto de vista de consumo de energia é muito significativa. É um quarto do custo por passageiro comparativamente ao transporte por ônibus. É o sistema mais barato de transporte do ponto de vista energético. Com essa recepção e a garantia de um transporte de qualidade, vai ser difícil o turista não ficar ainda mais animado para curtir a Copa do Mundo com o sotaque bem gaúcho. O acampamento Farroupilha, que acontece todos os anos em setembro em Porto Alegre, esse ano ganhou uma edição especial durante a Copa do Mundo. Trazes típicos, moda gaúcha. Chega para tomar um mate com a gente e companheiro ali. Aqui a erva mate do tradicional chimarrão é moída na hora. A roda de chimarrão é a melhor forma de confraternização no Rio Grande do Sul. A ideia é levar diversão ao turista, mas sem deixar de lado a cultura gaúcha. Queremos aproveitar esse período para mostrar essa cultura nossa e colocar Porto Alegre, o acampamento Farroupilha, no mapa turístico do mundo. Temos chimarrão, temos churrasco, temos careteiro, temos tudo aqui à disposição do turista para a gente conhecer, provar e aprovar também. A localização do acampamento é estratégica. Ele fica próximo ao estádio Beira Rio, palco dos Jogos da Copa do Mundo, aqui em Porto Alegre. O turista que quiser pode vir aqui comer um típico churrasco gaúcho, tomar um chimarrão e depois ir andando até o estádio. No caminho, não importa quem vai jogar. Muita festa com todas as cores. O importante é torcer, participar dessa festa, estar junto, unido com o mundo inteiro. Vamos! E para garantir a festa da torcida é preciso segurança. Por isso foram espalhadas em toda a cidade de Porto Alegre câmeras como essa. As imagens são visualizadas nesse telão de 56 metros quadrados. São mais de mil câmeras de alta definição espalhadas não só nas imediações do estádio, mas em toda Porto Alegre. Um investimento de 70 milhões de reais do Ministério da Justiça, que garante a integração entre polícia, bombeiros, SAMU e órgãos ligados ao trânsito. Essas imagens aqui são compartilhadas com o Centro Integrado do Estado, que é encarregado da segurança, e agora em função da Copa também estão compartilhadas com o Centro de Defesa, no caso do Exército, porque elas facilitam a identificação e a Polícia Civil, que está dentro da Secretaria de Segurança, a identificação através de uma imagem, poder a identificação de um autor de um delito, por exemplo. Diversão garantida com muita segurança. Diversão garantida com muita segurança.